Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. E mais, muito mais do que isso, eu fiz o meu caminho. E mais, muito mais do que isso, eu fiz o meu caminho. Meus amigos, minha gente, já pronto com a pauta deste domingo, com os seis bairros que visitaremos e que checaremos as necessidades e prioridades de cada um, no sentido de colaborar com o prefeito Iris Resente e mostrar a ele o que a prefeitura não está vendo nestes bairros, na periferia, em toda a cidade de Goiânia. Eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico e prazerosamente 100% voluntário. E quero falar disso. Gostaria de pedir a gentileza a cada um, nesta página do facebook.com.br Cajuru Goiás, que tem o selo azul do Facebook em função de sua enorme audiência e do número superior de 130 mil seguidores, só quem tem mais de 130 mil seguidores pode receber este selo azul e agradeço muito a cada um de vocês. Ajudem-me em uma conta. Quem tiver aí do outro lado agora, em Goiânia, em Goiás, no Brasil ou fora do país, se você tiver uma calculadora, pegue aí, por fineza. Você vai contribuir muito com esta transmissão ao vivo aqui da Central K de comunicação e monitoramento antes que eu saia com o Dudu Aritana para as ruas, para os bairros neste domingo. Aqui tem alguns assuntos interessantes, hein? Estou vendo aqui, mesmo com a minha dificuldade visual, rigorosamente neste dia 20 de agosto de 2017. Olha essa notícia. Ronaldo Caiado diz que só se candidata ao governo de Goiás em 2018 se for junto com o PMDB. Do contrário, ele não será candidato. Daqui a pouco falaremos outros assuntos em pauta neste domingo. Deu tempo aí para você me ajudar por fineza com a sua calculadora? Esse corrupto desde a maternidade, como eu sempre falei, este bandalho, viu, pusilame, presidente da República, Michel Temer, veio agora com essa decisão de retirar do seu ridículo salário mínimo, que é o pior do mundo, que é o mais vergonhoso de 900 reais, tirar 10 reais de cada um que recebe o salário mínimo. Segundo ele, seria uma economia imprescindível para o momento econômico do país e iria ajudar muito. Caro presidente Michel Temer e toda a classe política neste país, graças a Deus eu posso dizer orgulhosamente, para me incluir fora dessa, porque eu já fiz e registrei em cartório, antes de ser eleito, o mais votado da história de Goiânia dos 83 anos. E cumpri, eu simplesmente não custo nenhum centavo público do seu dinheiro. Eu abri mão de tudo, todos os benefícios, todas as regalias, recusei todas, 100% do meu salário, 100% dos três maiores salários do meu gabinete, 44, nenhum centavo a Câmara custa com o meu gabinete, até a água e o café do meu gabinete eu pago no meu bolso. E falo de novo, graças a Deus, porque não preciso. Sou muitíssimo bem patrocinado por seis empresas nacionais, nas minhas 25 redes sociais, recebo muito bem em cada palestra, tenho os meus dois lotes, com o meu irmão José Luiz da Atena, alugados. Portanto, pedi muito pouco a Deus. E esse pouco Deus me deu em dobro. Isto sem contar o que eu ganhei nos meus 40 anos de televisão, sempre os maiores salários, porque graças a Deus também trabalhei nas maiores emissoras e sempre era eu a maior audiência do horário na minha emissora. Então você com a calculadora, preste atenção, o Brasil tem um presidente da república. No momento não temos o vice, até porque entrou o vice, Michel Temer, um presidente da república. A minha proposta ao senhor, cara pálida, é o seguinte, ao invés de tirar R$10,00 de cada salário mínimo do brasileiro, da brasileira, do trabalhador, da trabalhadora, tire 50% do seu salário. Até porque o senhor é milionário. Seu turco, malandro. Não porque é turco, porque eu também sou libanês de Beirute, meu avô. Portanto, não é pela sua raça. Até porque libanês deve ter vergonha de Michel Temer. Porque o senhor não é honrado. O Brasil inteiro sabe disso. Tire 50% do seu salário. 50. Aí vamos lá. Portanto, o Brasil não tem vice. Tire 50% dos seus cargos, dos seus assessores, dos seus ministros. Corta 50%. É cortar na pele. É fazer uma economia gigantesca a maior da história do Brasil. O senhor poderá ficar, inclusive, na história do Brasil, não como ladrão, não como corrupto, como o homem que conseguiu fazer isso. Michel Temer. É o meu desafio de um simples parlamentar aqui de Goiânia e aqui de Goiás. Simples parlamentar. Mas que abriu mão de tudo. O João Dória, prefeito de São Paulo, abriu mão só do seu salário. Até porque ele é um homem só com o patrimônio dele de 200 milhões. Isso do que ele declarou no Tribunal Superior Eleitoral, que possui um patrimônio de 200 milhões. Então, ele não fez mais do que a obrigação dele abrir mão de 100% do salário. Mas parabéns aí. Só que ele deveria abrir mão do resto. Das mordomias, das regalias, dos benefícios que ele tem como prefeito. Pra que carro? Pra que celular? Pra que gasolina? Pra que aquele monte de assessor? Fazer isso. Ou seja, se era um minuto Jorge que a jurou na vida. Um minuto se ele que a jurou na vida. Seguindo. O Brasil tem 513 deputados federais. Corte. Corte o quê? 50% do salário deles. Porque nunca vão querer cortar os 513 pela metade. Eles não vão aceitar. Aceitem, então, 50% de seus salários por dois anos. Só por dois anos. Por esse momento da crise econômica no país. São 513 deputados federais. Cada um custa, em média, por mês. Cada um custa, em média, por mês, meio milhão de reais. Corte também, então, além do salário de cada deputado federal, os seus cargos pela metade. As suas despesas de gabinete, pela metade. Se ele custa meio milhão por mês, os 513. Cada um custa meio milhão. Meio milhão vezes 513. Some aí pra mim, por favor. 500 mil reais vezes 513. Quanto dá pro Finesa? Estou sem calculador aqui e a minha visão. Quanto dá? 500 mil reais vezes 513 deputados federais. E aí você vai pegar essa soma e a metade. Quanto é que é que vai ser? Qual vai ser a economia? Vamos lá. Seguindo. Nós temos 81 senadores. 81. Cada senador custa por mês, por mês, custa ele com todas as mordomias, regalias, cargos, ele custa também, em média mensal, 700 mil reais. Portanto, faça a conta. 700 mil vezes 81. Perfeito? Aí você vai ter o custo mensal. Economia de 50%. Quanto vai ser? Vai ser a maior economia da história do Brasil. Vai ser um exemplo para o mundo. Temos 27 governadores. Vamos também fazer com que cada governador abra mão de 50% do seu salário. Eu estou falando aqui para toda a classe política, abrir mão de 50, não é de 100 como eu não. 50% só. Abra mão de 50% por dois anos. Perfeito? Sem radicalismo. Porque tinha que ser para o resto da vida, né? Mas tudo bem, não vamos concordar. Então só por dois anos. Dois anos. Pela crise do país. E para investir onde precisa. Geração de emprego, saúde, educação, segurança. Enfim. Infraestrutura, saneamento. Enfim, todo mundo sabe quais são as prioridades do país. 27 vices governadores, porque eles também recebem salário. Então eles também teriam que reduzir 50% do seu salário. Agora vamos lá. O Brasil tem 1.059 deputados estaduais. Cada um reduz 50% do seu salário. Certo? 50% do seu salário. Vereadores. O Brasil tem 57.941 vereadores. Cada um vai reduzir, vai cortar 50% do seu salário. Certo? 50% do salário. A minha proposta qual é? E 50% dos cargos, dos assessores e abrir mão de mordomias. Não tem carro, não tem gasolina, não tem celular, não tem jeton, não tem verba indenizatória. Tem que cortar 50%. Cortar na carne, a palavra é cortar na carne. Cortar 100% dos seus benefícios em 50%. Não é cortar tudo, não. Estou propondo 50%. Minha proposta é 50%. Para fechar, só para dar um exemplo. Nós somos 27 estados no Brasil. Vamos falar aqui de Goiás e de Goiânia. Aqui, 41 deputados estaduais custam R$ 723 mil por dia. Perfeito? Por ano, 41 deputados estaduais em Goiás custam R$ 260 milhões, R$ 128 mil. Aqui temos 35 vereadores só de Goiânia, sem falar do interior todo. Aqui, 35 vereadores custam R$ 242 mil por dia. Total, R$ 87 milhões, R$ 120 mil por ano. Portanto, somente somando os deputados estaduais 41 de Goiás e somente somando os 35 vereadores de Goiânia, temos mais 245 municípios em Goiás. Só essa soma representa, por ano, R$ 348 milhões de gastos. Me inclua fora dessa, porque eu não custo nenhum centavo, graças a Deus, do seu dinheiro público. Eu abri mão de tudo. Aqui, se cortar pela metade, se fizer a economia aqui, aqui em Goiás, de 50% dos salários de vereadores e de deputados estaduais, sem contar o salário do governador e o salário dos outros vereadores dos 245 municípios de Goiás. Só Goiânia e 41 deputados estaduais. Só essa conta que eu fiz. Somente em Goiás nós teríamos uma economia, para os cofres públicos, de R$ 173 milhões. Então, preste atenção, se em Goiás, nessa conta em que eu não incluí o governador e nem as 245 outras cidades do Estado, aqui em Goiás se faria uma economia com cada político concordando em perder 50% do seu salário e cortar 50% de todos os seus benefícios, aqui em Goiás significaria uma economia de R$ 173 milhões. Imagine quanto vai dar no Brasil, por isso que eu te pedi o socorro. Pegue a sua calculadora e faça a conta. Bilhões seriam economizados. Ou seja, 100 vezes mais do que o Temer quer economizar, cortando R$ 10,00 de cada salário mínimo do trabalhador, da trabalhadora no Brasil. É essa a minha proposta. E eu queria estar em Brasília nesse momento, pelo menos um dia, para fazer essa proposta, para essa escumalha da classe política em sua maioria, porque eu não generalizo, até porque eu não faço parte dessa escumalha. Então, essa é a proposta. aceitem 50% de seus salários, só isso, e só por dois anos, por causa da crise econômica que se alastra em todo o Brasil. 50% só, vocês vão perder 50% dos seus ótimos salários, superiores a médicos, a professores, a engenheiros. Cortem, aceitem. 50% dos seus salários. é cortar na carne. É dar exemplo ao país. E cortem 50% dos 100% dos seus benefícios. Seria a maior economia feita na história do Brasil ou do mundo. Seria um exemplo para o mundo. Quantos bilhões façam as contas? Um presidente da república, 513 deputados federais, 81 senadores, 27 governadores, 27 vices governadores, 1.059 deputados estaduais, 57.941 vereadores. Imaginem o que significaria 50% de todos esses salários reduzidos, e 50% de todas as despesas, de todos os custos, de cada um desses parlamentares da classe política brasileira. Portanto, vamos aos bairros, vamos trabalhar. Apenas além das principais notícias deste domingo, é esta que pode surpreender muita gente. Ronaldo Caiado diz que só será candidato ao governo de Goiás se for junto com o PMDB. Ou seja, sem o PMDB, ele não será candidato ao governo de Goiás. Então, Caiado, você não será. Porque os Vilela, o senhor Maguito Vilela, não quer perder essa boquinha de jeito nenhum e quer colocar o seu filhinho no governo de Goiás. Essa é a decisão do Ronaldo Caiado. O PTB filiou Demóstris Torres e Mira apoiou a chapa do governo. Celg teme colapso ao operar no limite. A Celg vendida. Agora eu vou esquecer o jornal, o Popular, com todo o respeito, porque nem ele sabe disso. Nem o Popular tem essa notícia. Atenção, com exclusividade, anotem aí e esperem aí. Marconi Perigo já vendeu a Celg. Já está querendo empréstimo de milhões em Brasília. Por quê? Porque ele fará tudo para não perder o mandato e para tentar eleger o seu candidato. A Saneago poderá ser vendida. Está sendo preparada para ser vendida a Saneago, a estatal de saneamento em Goiás. A Saneago está sendo preparada para ser vendida. Anotem aí essa notícia exclusiva. Marconi Perigo, nessa hora, vai passar mal de saber que eu, Canjuru, estou antecipando, porque tomei conhecimento dentro da cozinha dele. Do mesmo jeito que dentro da cozinha dele me passam todas as pesquisas que ele encomenda para o Senado e em todas ele perde para mim, na mesma cozinha, o mesmo informante. A Saneago está sendo preparada para ser vendida, porque o governador precisa de caixa, de grana para jorrar tudo no Estado e para não perder o mandato de senador e para não perder o mandato de governo, ou seja, para que o seu candidato ganhe a eleição no ano que vem. Um ótimo e iluminado domingo com saúde, com paz, com família, com alegria a todos e todas em Goiânia, Goiás, no Brasil e fora do Brasil, 20 de agosto de 2017, e eu com o Dudu Aritana já estou saindo rapidamente para os bairros e meio-dia e meia, duas e meia da tarde, quatro e meia, seis e meia, sete e meia, enfim, estaremos ao vivo mostrando as necessidades, necessidades e prioridades de cada bairro, da periferia, enfim, em toda a cidade de Goiânia. Até já, agradecidíssimo, Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítica e antipolítico e prazerosamente, graças a Deus, 100% voluntário, sem custar um centavo do seu dinheiro público. até já. Meio-dia e meia aqui em Goiânia, neste domingo de sol, 20 de agosto de 2017, Cajuru, seu empregado público 100% voluntário, prazerosamente, inicia o giro pelos bairros, por toda a periferia, por toda a nossa cidade de Goiânia. Repito, no sentido de colaborar com o prefeito Iris Rezende para ele tomar conhecimento daquilo que seguramente não sabe, nem ele e nem sua administração. Exemplo, vocês conhecem o setor Eldorado Oeste, aqui na saída para Trindade, saída para Trindade, setor Eldorado Oeste. Pasmem, este local simplesmente é ignorado pela prefeitura de Goiânia. Aqui, nem IPTU existe. Centenas de moradores estão vivendo neste setor que consequentemente é abandonado pela prefeitura de Goiânia. Não tem nada, educação, saúde, segurança, absolutamente nada. Falta tudo neste setor Eldorado Oeste, aqui na saída de Trindade. Prefeito Iris Rezende vai ver este vídeo, seus secretários e tomarão conhecimento. Inclusive, porque neste bairro, neste setor, nem IPTU existe. Ou seja, para a prefeitura de Goiânia, aqui não existe e são eleitores que votaram. E eles querem falar, querem desabafar, querem dizer quais são as necessidades e as prioridades deste setor, repito, ignorado pela prefeitura que nem sabe que ele existe, tanto que aqui nem IPTU tem e aqui falta tudo. Dudu Aitana segue a matéria. Cajuru, seu empregado público, domingo 20 de agosto. O bairro agora é o Parque Eldorado Oeste, na saída para Trindade. Aqui são vários os problemas. O setor, que tem dois anos de construção, não existe no plano diretor da prefeitura até hoje. O IPTU não é gerado pela prefeitura. O síndico Rony, com os moradores do residencial Portal do IP, relatam a falta de educação, segurança pública, saúde, ônibus, falta rigorosamente tudo. Um desrespeito total com as pessoas do bairro. Rony, aqui, transporte público não existe. É zero. Temos coletivo que realmente faz a região, mas nós mesmos, moradores aqui do Portal dos IPs 1, 2 e 3, não temos coletivo que passe próximo. Até porque é bom salientar que esses condomínios aqui, do projeto Minha Casa Minha Vida, eles foram destinados praticamente para idosos, deficientes, enfim, pessoas com vários tipos de problema e que dependem muito do transporte público. E há possibilidade, porque o ano passado nós já conversamos com o doutor Murilo, que era o presidente da CMTC, e ele viu a possibilidade, diante de um estudo técnico, de serem servidos por ônibus. Mas como mudou a diretoria, a gente não entrou mais em contato e eu gostaria de reivindicar pelo menos essa possibilidade de um ônibus coletivo servir essa população. São 272 unidades com, digamos, em torno de 1.500 pessoas para serem servidas pelo transporte. Então, falta boa vontade da prefeitura de Goiânia, da CMTC. Só. Se tiver boa vontade, resolve o problema. Tranquilamente. Porque isso não altera praticamente em nada o percurso da empresa de ônibus. Estamos aqui também com o Ronaldo, aqui que é morador. Ronaldo, aqui educação pública não existe, apenas uma escola no setor e está faltando muitas vagas para a criançada. Sim, nós estamos aqui hoje com apenas um colégio municipal, que é a Nara do Carmo. Fica aqui próximo, mas é o único colégio. As crianças demais têm que sair daqui para ir lá no Vera Cruz 2 ou no bairro Goiá. São bem distantes de pegar ônibus e tem pessoas até que têm limites, né, para poder ir. Hoje, para você ter uma ideia, nós contamos aqui só com esse colégio, faltando professores para atender a demanda, certo? Então, o que o colégio fez? Está fazendo um rodízio, um cronograma de rodízio que eu posso mostrar aqui para você, se você quiser. Posso, pode usar. Porque tem um dia de aula, lá um dia tem aula e no outro dia não. Está aqui, escola municipal Nara do Carmo. Então, lá hoje, um dia está tendo... Para atender todo mundo, está fazendo rodízio. Está fazendo rodízio. Um dia sim, outro não. Igual a minha filha teve sábado passado, teve aula. No caso, nesse sábado já não tem. Então, assim, segunda-feira tem aula, terça não. Quarta-feira tem aula, quinta não. Está sendo dessa forma o colégio lá. Porque nós já até entramos em contato também com outra TV para poder conseguir ver se atendia, melhorava alguma coisa, mas não conseguimos. Foi na secretaria também cobrar e não disponibilizou mais professores para atender a demanda. Então, assim, além de ter só apenas essa escola, a escola não tem professor suficiente para atender a demanda. Estamos aqui com a Sheila. Sheila, aqui saúde pública também é brincadeira. Aqui não tem CAIS, não tem posto de saúde. para vocês serem atendidos, como é que faz? Saúde zero. Ninguém pode adoecer, porque o posto mais perto que seria o PSF não atende a região que é no Parque Eldorado Oeste também. E aí a saída seria o bairro Goiá, que não tem médico. Então, hoje a solução está sendo CAIS Campinas, onde muitas das vezes vai também não tem médico. Então, a população que não pode adoecer, é proibida de adoecer. Aqui então não pode ficar doente não. Não pode. Aqui tem que ser saúde 24 horas e ligado no mil, né? Porque não pode ter doença, criança não adoece e doze não adoece. E quanto tempo esse setor está desse jeito? Desde quando nós viemos para cá, que já vai interar dois anos. Dois anos? Dois anos. Estamos aqui com a Dona Maria Inácio. Aqui, Dona Maria, questão da saneado, estão cobrando de vocês indevidamente. Qual é a sua bronca em relação a isso? Eles vieram, trocaram os hidrômetros de cada casa. Nesse mês, nós vamos pagar uma taxa de R$ 10,00. Vai dar um total de R$ 960,00 de pagamento de água da área comum. Nós não concordamos com isso, faz reclamações e eles não dão a importância necessária, devida. Então, o que nós queremos é que coloque um hidrômetro para os moradores e um hidrômetro para a área comum, porque assim fica correto. Já teve moradores que foram na saneado, já reivindicaram isso, abriu o processo, até agora nada. Desde quando estamos aqui, sempre tem alguém fazendo a reclamação, mas ele está fazendo o que é conveniente para eles, sempre o que é conveniente para eles. Não é o que nós queremos e nós não aceitamos. Estamos aqui com a Dona Francisca que reivindica agora a questão da segurança pública. Dona Francisca, você estava me contando que vocês tiveram que fazer um rateio vocês moradores a pagar um táxi particular para que deixe vocês ao terminal do Veracruz para vocês pegarem o ônibus por causa da bandidagem que está a solta. Não existe polícia que desce aqui, a gente vai para o ponto de ônibus, os bandidos da carreira na gente, já botou arma na minha cabeça, já tomou bolsa, tudo. Então, a gente chamou a polícia outro dia, a polícia falou que era para a gente pegar o número da praca, porque eles não descem aqui momento nenhum, a gente se junta quatro pessoas e paga um táxi até o terminal do Veracruz porque eu saio cinco horas para o trabalho. Eu preciso de um ônibus para descer para cá, para a gente pegar mais perto e polícia também para fazer a rota aqui no nosso condomínio. Aqui não tem batalhão da polícia militar e nem da guarda municipal? Não, não existe. Aqui é raro passar uma viatura, essa é verdade. É verdade, não passa. Não passa? Não. Então a bandidagem aqui está do jeito que eles gostam, livre, leve e solto. É verdade, tem muito bandido aqui. Prefeito Iris tomou conhecimento deste setor Eldorado Oeste que a prefeitura nem sabia de sua existência. Agora sabe, deve cuidar deste setor com centenas de moradores abandonados em rigorosamente tudo e inclusive sem, como eu disse, como o Dudu Aritana mostrou, IPTU. E IPTU, prefeito quer, né? Este ano, então, o que vai ter de discussão na Câmara IPTU me inclua fora, prefeito. Não contem com Cajuru e IPTU não, prefeito. Eu volto às duas e meia da tarde, vou almoçar agora com o Dudu Aritana e minha equipe duas e meia da tarde ao vivo do Jardim Curitiba 1. É uma emergência estadual, esta não é municipal, estadual, mas aqui em Goiânia, Jardim Curitiba 1, daqui a pouco duas e meia da tarde ao vivo, agradecidíssimo. TV Goiânia Band, eu estou chegando para conceder uma entrevista gravada ao programa do Paulo Berings, meu amigo, jornalista reconhecido nesta cidade e que agora aqui na TV Goiânia Band tem um programa diário que começa às dez para as sete da noite. E recebi o convite do Paulo Berings por volta das uma e quinze. Era uma e quinze, não, Gabriel? Uma e quinze. Gabriel Curvinel veio comigo e o Dudu Aritana está em outro local de onde vai entrar ao vivo agora. E é um local que o governador Marconi Perillo precisa saber. Mas o motivo pelo qual o Paulo Berings me convidou para gravar essa entrevista aqui no estúdio da TV Goiânia Band neste domingo 20 de agosto de 2017. Ele ficou impressionado com a transmissão ao vivo que eu fiz hoje dez e meia da manhã da Central K de comunicação e monitoramento fazendo um desafio que é o maior da história do Brasil à classe política brasileira. Para uma economia que se a classe política brasileira aceitar será a maior economia da história do Brasil e será um exemplo para o mundo. Prestem atenção. É o que eu vou falar aqui na entrevista com o Paulo Berings daqui a pouco aqui na Band. O Brasil tem 59.649 políticos. Ou seja, o Brasil tem quase 60 mil políticos. Empregados dos senhores e das senhoras e dos jovens. 59.649 políticos. Presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, vice-governadores, vereadores. Portanto, quase 60 mil políticos. Mais de 59 mil políticos. qual foi o meu desafio? Se cada um aceitar pelos dois anos, somente por dois anos, veja como eu estou bonzinho hoje, como eu estou calmo. Se cada um desses 59.649 políticos, se cada um aceitar abrir mão, não como eu de 100%, abrir mão de 50% do que eles custam do seu dinheiro público. 50% dos seus salários e de suas despesas de todos os seus benefícios. Se houver essa economia no Brasil, ao invés de querer presidente Temer corrupto, bandalho, ao invés de querer tirar 10 reais, 10 reais do salário mínimo de cada trabalhador e trabalhadora neste país, este salário que já é criminoso, vergonhoso, o pior do mundo, 900 reais, se tirar 50%, uma economia de 50% nos salários dos 59.649 políticos do Brasil e 50% das despesas de cada um, do custo geral de cada um, o Brasil faria uma economia superior a 150 bilhões, a maior economia da história do país, para investir em geração de emprego, saúde, educação, enfim, nas prioridades, segurança. mudança. Presidente Temer, aceite esse desafio, o senhor como presidente, um decreto, pronto, 50% do corte de todos os salários dos 59.649 políticos no Brasil, uma economia superior mensalmente, mensalmente, uma economia superior a 150 bilhões por ano, chegaríamos a trilhões. Seria ou não a maior economia da história do Brasil? Só cortar na carne. Aceitem? Eu duvido cortar na carne no que os políticos ganham, são salários superiores a médicos, engenheiros, professores, não custa nada para cada político perder 50% do seu salário, cortar 50% de todos os seus gastos, de todas as suas despesas, por mês, o Brasil economizaria mais de 150 bilhões. Senhoras, senhores, jovens, eu vou então para o estúdio dar essa entrevista gravada ao programa do Paulo Beringues e o Dudu Oritana está no Jardim Curitiba 1, pois o governador Marconi Perillo tem que saber do que está acontecendo lá. Eu fui com o Dudu pela manhã e conversei com diversos vizinhos de um colégio que o governador Marconi Perillo iniciou a reforma oito anos atrás e parou. Parou. Há oito anos o colégio não funciona porque o governador Marconi Perillo parou a obra e não reformou o colégio. Estivesse hoje funcionando este colégio no Jardim Curitiba 1 mais de mil alunos estariam em uma escola pública. Portanto, é necessário mostrar esta emergência ao vivo com o Dudu Oritana. Manda para o ar. Cajuru, seu empregado público não para domingo 20 de agosto. Estamos no Jardim Curitiba 1. Essa obra inacabada que vamos mostrar é um verdadeiro tapa na cara do povo goianiense. O colégio Nazir Saflat que pertence ao governo do estado de Goiás está exatamente há sete anos isso mesmo sete anos tentando reformar o colégio. Essa unidade de ensino atenderia em média mil e quinhentos alunos da região e acabaria de vez com a falta de vagas nas escolas da região noroeste de Goiânia. Veja essas imagens da placa de informação sobre a obra. A placa que já rasgou com o tempo diz que o prazo de entrega é de 240 dias e já se foram sete anos. Como diz o mestre Jorge Cajuru Goiás na frente e a polícia federal atrás. Estamos aqui com a Ruti Ferreira moradora do Jardim Curitiba. Ruti aqui a escola sete anos que é a obra parada. Parada não funciona o governador vem aqui começa uma obra para eu tenho um filho de 14 anos inclusive eu tenho que pagar escola particular para ele porque aqui na região não tem escola para ele. E está sete anos desde ele? Sete anos só promessa 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 e nada. Enquanto isso além do seu filho várias crianças e adolescentes sem escola. Muitas muitas crianças. voltarei às quatro e meia da tarde ao vivo lá no bairro Floresta Prefeito Iris Resende o senhor não tem culpa a culpa foi da gestão anterior de Paulo Garcia mas o senhor precisa saber para tomar providências é assunto relacionado à educação esta é a maior reclamação de centenas de moradores no bairro Floresta quatro e meia da tarde ao vivo nestes meus plantões todo domingo das nove horas da manhã até as sete e meia da noite agradecidíssimo aqui a querida rádio difusora de Goiânia estou com Dudu Aritana na querida praça Joaquim Lúcio e marquei uma visita ao meu querido amigo que saudades do padre Jesus Flores foi com ele meu primeiro trabalho em Goiânia 1979 eu chegava dez de novembro seis e meia da manhã pela Nacional Expresso vindo de São Paulo e aqui eu praticamente morava na rádio difusora de Goiânia com o Tiadolino Antônio com o Geraldo Araújo enfim com tanta gente e matar a saudade do padre Jesus Flores vai ser um prazer e conversar um pouco a sabedoria do padre Jesus Flores aliás quatro e meia da tarde aqui em Goiânia neste domingo de sol 20 de agosto de 2017 falar em sabedoria eu vou até contar essa pro padre Jesus que ele vai gostar né ontem o meu amigo Bezinho fez uma brincadeira comigo ele falou assim Cajuru se Deus lhe desse o direito de escolher agora um presente ele te daria uma bela mulher ou a sabedoria com o que você ficaria Cajuru eu respondi para o Bezinho assim Dudu Aritana eu ficaria com uma bela mulher mas por que Cajuru você tem que ficar com a sabedoria eu falei não cada um fica com aquilo que não tem vou contar essa pro padre Jesus que vai gostar mas o assunto é sério estive agora mesmo com o Dudu Aritana e pedi que ele fizesse essa transmissão simultânea enquanto eu fico aqui um pouco conversando com o padre Jesus Flores porque me preocupei muito os moradores revoltados também e com toda razão mais de 100 acidentes até hoje mais de 100 acidentes até hoje mais de 20 vítimas fatais não é isso Dudu? é isso 20 vítimas fatais 20 mortes aliás se chama cruzamento da morte aqui no tradicional bairro de Campinas de imediato pra lá com o Dudu Aritana nesta reportagem que o prefeito Iris Rezende precisa saber que o governador do estado precisa saber é o cruzamento da morte prefeito Iris onde o senhor nasceu aqui no bairro de Campinas manda pro ar Cajuru seu empregado público domingo 20 de agosto setor São José próximo a Campinas aqui na rua Santo Afonso é conhecida como avenida da morte ou cruzamento da morte moradores relatam que mais de 100 acidentes aconteceram nos últimos anos o detalhe é que o cruzamento não está sinalizado o SMT há vários anos não faz a sinalização de trânsito do setor e por isso vários acidentes fatais estão acontecendo moradores não aguentam mais e pedem urgentemente a sinalização das ruas estamos aqui com a Vilma ela que é moradora aqui do setor São José na rua 14 com a Santa Afonso Vilma aqui acidente é todo dia e toda hora todo santo dia quando não é vítima fatal é gente quebrada aqui na rua e aqui eu estou vendo aqui Avenida da Morte Avenida Santa Afonso Avenida da Morte Avenida da Morte aqui não tem pare não tem pare tem aquele pare lá porque o rapaz da conserto de lavadora colocou para evitar tantas mortes tantos acidentes então vocês mesmos colocaram aquela placa colocou porque teve um mutirão ali na praça o Iris veio aí mandou passar esse calo branco aí descalejado aí ó nem uma tinta ali mandou pôr um sinal de pare lá mas também só veio no dia do mutirão aqui quantos acidentes a senhora já se lembra aqui nesse local nossa um cem cem? um cem é mais é mais porque eu não conto se for puxar a câmera aqui do pet shop vocês vão pegar muito mais gente morto gente quebrado há cinco anos atrás morreu um rapaz aqui ó em cima da calçada aqui ó e ontem de novo agora ontem morreu esse rapaz no sábado foi um acidente aqui com a Routlander que ela quebrou o poste no meio o poste foi trocado pela é o poste é novo eu estou vendo o poste é novo foi trocado aí na segunda-feira eles vieram fazer uma reportagem aí teve outra batida motoqueiro que rachou a perna aqui ó e vocês moradores já foram já foram no SMT fizeram ofício para colocar aqui a centralização um pari depois que teve acidente aqui com a Routlander o Marques esse rapaz que deu a entrevista falou com o pessoal da SMT mas ele falou pra mim pôr a proteção porque ele ficou preocupado sem ele me conhecer porque a gente tem criança ele falou que pode um carro entrar aqui dentro da Pamanharia aí eles falaram que eu tenho que ir no cartório eu tenho que fazer um ofício pra mim pôr uma proteção aqui hoje eles falaram deram uma resposta pra um canal aí que até sexta-feira se sexta-feira eles não arrumarem aí o canal volta aqui de novo este o Dudu Aritana mostrando o cruzamento da morte prefeito Iris Rezende tome conhecimento mutirão do senhor não fica sabendo disto é muito grave e eu sei que o senhor vai tomar providências a partir de amanhã porque toda segunda cedo o senhor recebe os meus vídeos transmitidos ao vivo durante o domingo todo desde o início de meu mandato nenhum domingo falhei e nenhum domingo falharei com o Dudu Aritana com o Paulo Renato com o Marco Alexandre Paim vou saindo aqui do bairro de Campinas e às seis e meia da tarde eu voltarei ao vivo com o Dudu Aritana no Jardim Noroeste uma denúncia gravíssima gravíssima do conselho tutelar que o prefeito Iris Rezende também precisa saber até seis e meia da tarde Jorge Cajuru seu empregado público prazerosamente voluntário sem custar um centavo do seu dinheiro público agradecidíssimo agora cinco e quinze da tarde no Jardim Noroeste uma denúncia gravíssima do conselho tutelar prefeito Iris educação Cajuru seu empregado público domingo vinte de agosto conselho tutelar da região noroeste de Goiânia faz uma denúncia gravíssima a falta de professores nas escolas várias escolas da região como essa a escola municipal Ayrton Senna está sem professores e alunos estão tendo no máximo três aulas por semana um verdadeiro descaso com a população e o problema amigo já vem há vários anos e nada foi feito os conselheiros tutelares Darlan Canarinho e Júnior Leite cobram providências da prefeitura de Goiânia que resolva o problema da educação na região noroeste Cajuru seu empregado público estamos aqui com o Júnior do conselho tutelar do Curitiba 1 Júnior qual é a situação real do déficit de professores aqui nessa região a realidade é o seguinte as escolas não está tendo professores e quem está sendo penalizado são as crianças e isso está infringindo várias e várias leis a Constituição o Estado da Criança e Adolescente a LDB enfim o gestor público o Secretário Municipal de Educação não está fazendo o papel que é colocar o professor na sala de aula para atender a demanda da comunidade para atender os alunos então veja bem criaram-se o concurso e fizeram o concurso chamaram os professores aprovados só que existe um gargalo qual é o gargalo? os professores que passaram eram os mesmos professores que estavam trabalhando de contrato e já existia o déficit mesmo com os professores trabalhando de contrato então só ficou elas por elas e com isso quem ficou penalizado? as crianças que estão estudando uma duas vezes por semana é só ir lá vai lá na escola no Estefani vai lá no Maria da Terra aqui no Ayrton Senna na escola do Reiquim vai ali no Nova Conquista todas as escolas estão atendendo os alunos de forma part-time part-time o meu filho mesmo estuda no Maria da Terra está tendo aula três vezes por semana isso é inviável não pode acontecer está errado cadê o dinheiro? cadê a verba? tem que se cobrar tem que parar com esse discurso de miséria que estamos em crise estamos em crise mas o direito tem que ser garantido Júnior você também conversando com você há pouco tempo atrás você fala da situação que vários professores que já estavam na rede municipal com o contrato passaram no concurso foram chamados mas o Défico continua continua por quê? passou no concurso mas ele já estava trabalhando de contrato e outra está faltando professor nas áreas específicas como geografia né educação física está faltando esse profissional na área específica e aí aquele professor que estava no contrato aquele professor que estava no contrato ele assumiu o concurso que ele passou então ficou elas por elas e o Défico continua do mesmo jeito da mesma forma e as crianças ficando sem estudar e o diretor o gestor da escola tem que rebolar porque ele não pode falar porque se ele falar é perseguido né e nem o professor também não pode falar porque se ele falar é perseguido é empregado né porque as coisas na prefeitura funcionam assim abriu a boca para seguir então é isso estamos aqui também com o Tarlando o conselho do Tarlando a dificuldade dos pais que agora tem que ligar tem que entrar no site e se cadastrar o site parece que não funciona parece não o site não funciona e o telefone também não funciona isso na verdade o que que acontece o site o portal ele é ineficiente ele não funciona lembrando que o único acesso hoje que a secretaria disponibiliza é o site é o portal e aí o que que acontece as crianças estão sendo prejudicadas porque a família não tem acesso à internet e tem que ir na lan house por exemplo a família de baixa renda vai na lan house tem muitos oportunistas não são todos mas a maioria está se oportunando da situação estão cobrando em média 10 reais por acesso até 20 reais já cobraram e a família tem que acessar no mínimo 3 vezes já é 50, 60 reais da economia da família que vai embora e ainda não consegue a vaga e ainda tem a questão do telefone você liga no telefone da secretaria não atendem a logística não funciona e as crianças estão prejudicadas Alain você podia ligar para a gente agora nos números da prefeitura e vamos ver se a prefeitura atende o telefone para a questão da matrícula na rede municipal de educação vamos lá vou ligar aqui você pode falar o telefone por gentileza olha só eu estou ligando 3524 8966 já deu o usuário ocupado eu vou colocar aqui novamente coloca no viva voz vou colocar no viva voz aqui você vai ver que vai dar ó não atende não atende não atende já sempre ocupado já cai vamos tentar só mais um aqui cajudo só para vocês verem que nenhum dos telefones estão funcionando vou colocar aqui no viva voz usuário ocupado usuário ocupado não atende a família atravessa a cidade para ir lá no setor leste universitário e não é atendida com qualidades sai de lá frustrada e o principal com o direito da criança ainda violado teve uma situação que nós enviamos a repisição do conselho tutelar para valer o direito da criança do direito da vaga a mãe chegou lá só porque o número do CPF estava errado eles não quiseram atender com a vaga por causa de um número do CPF que estava errado que era só pegar a caneta e mudar e aí será se está empurrando o povo com a barriga por conta de um direito que está garantido na constituição no estatuto e nas leis de diretriz de base da educação está aí a nossa grande grande preocupação porque nós somos garantidores do direito e o direito está sendo violado e nós não podemos fazer nada por quê? porque existe já o tal cumprimento do TAC com o Ministério Público da Prefeitura com o Ministério Público então nós não sabemos como vamos fazer a realidade é que as crianças estão fora da sala de aula não estão estudando por falta de professor por falta de profissional da educação beleza veja bem estamos aqui na porta da escola municipal Ardleton Sena o Caiquim aqui no Jardim Curitiba 1 e tem duas salas ociosas no período vespertino por falta de professor além de uma outra situação as salas de aulas estão com excedente de alunos de 3 4 2 alunos a mais na sala de aula infringindo as normativas do Conselho Estadual de Educação do Conselho Municipal de Educação e também do MEC comprometendo o aprendizado e causando um desconforto do profissional porque não tem um bom aproveitamento no aprendizado do aluno por conta desse excedente estamos aqui com a Tânia aqui no Curitiba 1 no Conselho Tutelar Tânia você tem dois filhos e não está conseguindo vaga para os seus filhos na escola a gente não está conseguindo vaga na escola e nem na creche para uma criança de 4 anos e de 1 ano e 10 meses eu já fui já na secretaria eles não dão posição nenhuma eu já fui na creche disse que tem vaga para a idade de 1 ano mas eles disse que não tem vaga eu fui na secretaria e eles falaram não, não tem vaga e o de 4 anos eles alegam também que não tem vaga então sempre você bate, bate na porta e a mesma resposta é igual a mesma resposta é igual não tem vaga eu já fui na creche já a representante da escola a diretora falou assim não, peça a idade a gente tem vaga eu fui na secretaria e eles falaram e comunicam para a gente que não tem vaga a gente tem vaga a gente tem vaga às 5h50 da tarde chegamos ao bairro Floresta e novamente o caso é grave e trata-se de SEMEI educação, prefeito Iris Cajuru, seu empregado público não para domingo 20 de agosto agora pasmem vejam o descaso total com o dinheiro público o setor é o bairro Floresta região noroeste de Goiânia aqui nessa construção gigantesca era para ser um SEMEI uma área de mais de 2 mil metros quadrados a obra foi iniciada em janeiro de 2014 e hoje está totalmente abandonada e servindo para usuários de drogas e práticas ilícitas se a obra tivesse pronta atenderia em média 160 crianças da região moradores pedem com urgência uma solução estou aqui com a Josi moradora do bairro Floresta Josi, você tem um filho de 7 anos e uma sobrinha de 3 e sem vaga na escola o meu menino está sem vaga na escola o conselho que está lá mandou levar ele lá na escola lá não tem vaga tento no site também não dá certo e a minha irmã está com a minha sobrinha já tem, já em 5 meses está tentando vaga no SEMEI ela está correndo risco de ficar ali com a minha irmã trabalhando porque ela tem que trabalhar como é que ela sustenta uma criança e se essa obra gigante estivesse pronta não estava com esse problema não estaria com esse problema todo porque olha o tamanho dessa estrutura aqui do monte de criança que tem aqui ao redor e ninguém pode usar isso aqui como que faz com isso aqui? estou aqui com o Marinandes aqui do bairro Floresta Marinandes você está revezando com a sua esposa porque não tem com quem não tem escola para deixar a sua criança para estudar é verdade porque minha esposa quer trabalhar mas não tem onde ela deixar a criança a caçula tem 3 anos e precisa da creche e essa creche aqui foi iniciada em janeiro de 2014 e eu vi que estava errado porque quando eles começou o alicerce levantou a parede a mais ou menos 2 metros já vinham outros rebocando atrás e não existe uma obra antes de terminar para depois fazer acabamento então você já sabia que ia dar problema já sabia que ia dar problema porque a gente não ou tinha 2 metros de parede já vinha outro rebocando atrás foi ver que está errado e aí nós precisamos e os trens só estão acabando né e o povo está destruindo o resto que sobrou o resto do dinheiro porque não tem mais nada aí só parede foi 2014 janeiro de 2014 hoje nós estamos 11 2017 11 2017 nada feito e minhas crianças aí precisando agradecidíssimo e aí Legenda Adriana Zanotto